Nos últimos anos, um órgão passou a ser notícia e muita gente passou a conhecê-lo, principalmente por conta dos escândalos de corrupção. Sim, estou falando do COAF. Os contadores sempre lembram dele em janeiro, já que todo ano é nesse mês que é necessária uma prestação de contas. O que muitos não sabem é que às vezes uma simples transação financeira pode te colocar na mira do COAF. A Econet explica tudo isso e muito mais sobre a atuação desse órgão e como ele pode afetar a sua vida no vídeo de hoje. A primeira coisa que é interessante saber é o que é o COAF. De onde ele surgiu? COAF significa o Conselho de Controle de Atividades Financeiras. O órgão foi criado lá em 1998 pela mesma lei que passou a considerar crime a prática conhecida como a lavagem de dinheiro. Não, não é esse tipo de lavagem que eu estou falando, não. O CFC chegou a publicar uma cartilha sobre o assunto que nós estamos vendo nesse vídeo, na qual esclarece um pouco melhor o assunto. Vou deixar o link da cartilha aqui na descrição do vídeo, caso você queira saber mais, beleza? Além disso, a legislação do Conselho Federal de Contabilidade, que regulamenta o assunto, dispõe também sobre o combate ao financiamento ao... O papel do COAF é justamente investigar ocorrências suspeitas de atividades ilícitas e comunicar às autoridades competentes para instauração de procedimentos cabíveis nos casos citados. Também compete ao COAF aplicar penas administrativas. Vamos falar disso já, já. As empresas que têm como obrigação a entrega de informações ao COAF estão dispostas no artigo 9º da Lei nº 9.613, de 1998. Dentre elas, temos as seguradoras e corretoras de seguros, as administradoras de cartões de crédito, imobiliárias, comerciantes de joias, objetos de arte e bens de luxo ou de alto valor, entre outros. Além dessas, todas as pessoas jurídicas cujo funcionamento dependa de autorização de órgão regulador do mercado financeiro e que realizam gestão de ativos estão obrigadas pela legislação a entregar informações ao COAF. Mas o que nos interessa mais são os contadores, certo? Lá no começo do vídeo, eu falei que os contadores tinham uma obrigação anual relacionada ao COAF, lembra? Especificamente em relação à atividade contábil, a obrigação de prestar as informações aplica seus profissionais e organizações contábeis atuantes nas áreas pública e privada que prestem, mesmo que eventualmente, serviços de assessoria, consultoria, contabilidade, auditoria, aconselhamento ou assistência de qualquer natureza. Ah, vale inclusive para empresas do Simples Nacional, viu? Não estão obrigados os profissionais da contabilidade com vínculo empregatício em organizações contábeis. Isso porque, nesse caso, a responsabilidade de prestar informações é da organização contábil. Por outro lado, não caberá comunicação ao COAF em relação a trabalhos de perícia contábil, judicial e extrajudicial, revisão pelos pares e de auditoria forense. Continuando, é obrigação dos profissionais e organizações contábeis As atividades a serem analisadas pelo contador em busca de indícios ou ocorrências de atos ilícitos por parte de seus clientes, pessoas físicas ou jurídicas, são as seguintes. Compra e venda de imóveis, estabelecimentos ou participações societárias, gestão de fundos, valores mobiliários ou outros ativos, abertura ou gestão de contas bancárias, de poupança, investimento ou valores mobiliários, a criação, exploração ou gestão de sociedades de qualquer natureza, fundações, fundos fiduciários ou estruturas análogas, operações financeiras, societárias ou imobiliárias, alienação ou aquisição de direitos sobre contratos relacionados a atividades desportivas ou artísticas profissionais. Como podem ver, a lista é bem ampla e a resolução CFC define também quando é que uma atividade é considerada suspeita. Detalhe o seguinte, o COAF deve necessariamente ser comunicado quando ocorrerem aquisição de ativos e pagamentos a terceiros em espécie acima de R$ 50 mil por operação, constituição de empresa e ou aumento de capital social com a integralização em espécie acima de R$ 100 mil em um único mês calendário. Agora você entendeu porque eu disse lá no começo que uma simples transação financeira pode te colocar na mira do COAF? Os contadores devem apresentar a comunicação de operações suspeitas a qualquer tempo caso notem atividades que possam ser consideradas suspeitas. A comunicação deverá ser efetuada no prazo de 24 horas, a contar do momento em que o responsável pelas comunicações concluir que a operação ou proposta de operação deva ser comunicada e não deverá informar ao cliente esta comunicação. Caso o profissional averigue que não há atividades suspeitas a serem relatadas, deverá então realizar a entrega da declaração negativa até dia 31 de janeiro do ano no calendário subsequente. A entrega das informações no prazo de 24 horas, a venda suspeita, será efetuada por meio do Sistema de Controle de Atividades Financeiras, o CISCOAF. Já no caso da declaração negativa, a informação se dá em janeiro por meio do portal de sistemas CFC, CRCs, sendo realizada apenas uma declaração, sem necessidade de prestar informações aos clientes. Eu vou deixar esses e outros links úteis para você lá na descrição do vídeo, ok? Para fechar aquela velha pergunta, o que acontece se eu não entregar? Tem multa? Pessoal, eu me despeço por aqui, espero que esse conteúdo tenha sido útil. E conta pra gente aqui nos comentários. Não se esquece de se inscrever e ativar as notificações, para não perder nenhum conteúdo aqui no canal da Econete. Até mais!